Mário Bortolotto é ator, diretor e escritor. Uma figura importante do teatro brasileiro contemporâneo, dono de uma vasta coleção de peças teatrais e de personagens que vivem à margem da sociedade. O grupo de teatro dele, o Cemitério de Automóveis, junto dos Sátiros e dos Parlapatões, foi fundamental na revitalização da Praça Roosevelt, no centro de São Paulo. E foi nessa mesma praça que ele ajudou a transformar em polo cultural que em 2009, reagindo a um assalto, Mário tomou quatro tiros. Na conversa com o Tripe TV, Bortolotto fala sobre a sua chegada à cidade, sobre teatro, cinema, bebidas, e revela se sua vida mudou ou não depois de ser baleado. Eu cheguei a pensar assim, beber menos, vou ter uma vida um pouco mais regrada, mas isso não durou um mês, assim. Eu acho que eu só, quando eu sento na mesa de bá, eu costumo não sentar com as costas para a porta, né? Eu acho que é só isso que mudou na minha vida, de verdade. Porque eu tinha esperança, assim, falava assim, ah, não vou beber tanto uísque mais, mas besteira, né? Lógico que eu vou beber, porra. Olha, eu sempre gostei de São Paulo. Quando eu morava em Londrina, eu já gostava de São Paulo. Eu era fã de São Paulo, vinha para São Paulo direto aqui, para comprar disco em Cebo, comprar livro, para ir no cinema, para ver filmes, para ver mostras de cinema de São Paulo. Sempre que eu conseguia uma grana, eu vinha para São Paulo, assim. Tinha cineclube aberto, tinha livraria aberta 24 horas, era muito louco nos anos 80 aqui. Hoje em dia, está com a coisa da reforma da praça, a garotada de skate lá o tempo todo, e muitos bares abertos. Eu acho bacana, tem uma vida noturna, intensa, isso eu acho legal para qualquer cidade. Qualquer lugar, para mim, que tem uma vida noturna, intensa, está valendo, assim, eu acho positivo. Rock'n'roll é muito divertido, é por isso que eu faço rock'n'roll. É para me divertir mesmo, mas com profissionalismo sempre, tudo que eu faço é assim, né? Eu escrevo para me divertir, eu faço teatro para me divertir. Eu era um moleque que sonhava em fazer teatro, em fazer rock'n'roll, em viver disso, e eu consegui, porra, então, na verdade, não mudei nada. Eu continuo me divertindo igual me divertia quando eu tinha 20 anos de idade. Teatro é tudo mais para fora, né? Você não consegue fazer uma coisa coloquialzinha, falando quase, sussurrando uma fala, porque senão o público não vai ouvir, né? Então tem todo um trabalho que é diferente. No cinema, o cinema o cara bota um close na sua cara, aquela tela enorme, você faz uma careta, uma cara expressiva demais, que você tem que fazer em teatro, às vezes, para conseguir comunicar com o público. Em cinema é o contrário, né? Enfim, o filme, né? O filme é outra história. No cinema nacional, todo mundo fica falando que não tem bons roteiristas. Isso é mentira. Os roteiros são bons roteiristas, mas o problema é que os atores não fazem roteiro. Isso é culpa da Fátima Toledo, dos cúmplices dela, desse método dela que é criminoso, na minha opinião. Porque ela não gosta que decore roteiro, que decore diálogos. Então você tem que fazer... Você tem que pegar a ideia, entendeu? E sair falando com as suas palavras. O autor tem todo um trabalho de elaborar um diálogo bem escrito, com a palavra certa, exata, com tempo, com respiração, com repetição. E aí o ator vai lá, pega aquilo lá, dá uma olhada e sai falando do jeito dele. Nunca vai ficar tão bom quanto o roteiro. Eu levo a sério tudo na minha vida. Só que sempre me divertindo muito. Eu recebo o convite de fazer uma peça, um filme. Por mais que o salário seja bom, a grana seja boa, eu leio o roteiro e não gosto, eu não faço. Ou ficar lá fazendo aquele filme, ganhando uma grana bacana, etc. Mas ficar pensando se podia estar lá fazendo um teatrinho, uma pecinha lá, com meus amigos lá no teatro, entendeu? Ia ser bem mais divertido, apesar de a gente não estar ganhando nada, sabe? Então, na verdade, a minha opção sempre foi pra me divertir, porque a vida é curta, né? A gente tem que se divertir. Me ferrei muito, né? Fiquei mais de 10 anos me fodendo, passando fome, não tendo lugar pra morar, etc. Mas, puta, valeu muito a pena, assim, porque hoje eu consigo não... Não é que eu vivo bem, mas sobrevivo legal. Acho que eu sou um vitorioso, na verdade. Eu tenho um teatro, caralho, que eu faço minhas peças com meus amigos, do jeito que eu quero. Música Música